10 sobre x, dx. Olhe para esse cara. Olhe para a minha tabela. Olhe para esse cara. Olhe para a minha tabela. Olhe para esse cara. Olhe para a minha tabela. Parece com isso? Não. Parece com isso? Parece. Parece, mas não é, né, professor? Por quê? Porque aqui é 1 sobre x e ali é 10 sobre x. Poxa, é mesmo? É, mas eu falei para você. Está tudo multiplicado por um. Tudo, o tempo todo. Multiplicado e dividido por um. Tudo, tudo. Tudo, meu rei. Tudo, tudo, tudo. Eu tenho uma vezes um câmera aqui na minha frente, nesse momento. Eu tenho um vezes um celular aqui. Eu tenho dois vezes um mouse aqui. E está entendendo que esse 10, ele está multiplicado por um? Isso aqui é uma coisa que 10 vezes um sobre x. E esse 10 vem para fora. E apareceu um 1 sobre x. Eu posso puxar o 10 para fora. E apareceu um sobre x. E agora eu tenho na minha tabela, com a integral de 1 sobre x, ln de x. Show. 10 vezes ln de x mais c. Você é demais. Parabéns. 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 Parabéns.